E cristalina, cristalina já diz cristalina, cristalina é o lugar do garimpo, só surgiu cristalina foi por causa do garimpo, eu sou apaixonado por cristal. Estamos em Goiás, rumo a cristalina. Cristalina é um centro de intensa comercialização e lapidação de pedras preciosas e semipreciosas, por isso pessoas de todos os cantos do mundo visitam essa cidade. Estamos para visitar o mercado dos cristais, vamos perto. Então, eles me chamam Tiana, eu trabalho já com pedra há 30 anos. Eu sou mineira, estou morando em Goiás. Eu amo pedras, eu vim parar nisso, não foi por acaso. Então, eu ia para os garimpos, ia para as jazidas, ia visitando assim, eu vi muita coisa. Hoje, não temos mais aquela fábrica, a economia do país não ajuda muito. Eu luto para o brasileiro descobrir o valor das pedras. As pessoas que vêm de fora, do estrangeiro, para cá, os gringos, amam pedras. Isso é muito gratificante para a gente, sabe? Eles parar, parar e observar, e observar a história de cada um, do garimpeiro, da pessoa que trabalha, para ver o significado das pedras, porque nós, nós fomos feitos do barco, não é isso? As pedras também é tirada de lá, propriedades que tem pedra, também tem no nosso organismo. É uma coisa muito próxima, você não acha que as pessoas, os brasileiros, possam descobrir, valorizar, valorizar, que eles não dão valor, né? Valorizar essa coisa tão linda, que o mundo todo aprecia. Muita coisa bela tem, mas as pedras, ao meu ver, são as coisas que mais encantam aqui, né? Obrigada! Obrigada! Além do encanto dos cristais, Cristalina conta com muitos outros atrativos. Daí, nós vamos visitar o Balneário das Ládeas, localizado mais ou menos a 12 km do centro da cidade, e possui praias e piscinas artificiais e uma belíssima queda dada. Daí, nós vamos visitar o Balneário das Ládeas, localizado mais ou menos a 12 km do centro da cidade, E aí, nós vamos visitar o Balneário das Ládeas, localizado mais ou menos a 12 km do centro da cidade. Cristalina é o lugar do garimpo, só surgiu o cristalino foi por causa do garimpo. Eu sou apaixonado por cristal, entendeu? Então, eu nasci em 37, cristalina vai fazer 100 anos, eu estou com 78 anos, ela vai fazer 100 anos, cristalina, né? Então, não tinha o que fazer, e eu pegava uma picareta e ia garimpar, desde menino. Então, eu sou apaixonado por um cristal, olha aí. Qual o seu favorito, o seu cristal favorito? É o Quartos, é o Quartos e branco, é o cristal favorito. Eu já li, segundo dizem, o Quartos, ele é o maior poder energético que está no cristal, no Quartos. Não tem diamante, isso que eu li, né? Não tem diamante, não tem turmalina, não tem águas marinhas, não. O cristal é o maior poder energético, é o cristal. Todo cristal, ele contém seis faces. Aí, quando tinha gente, esse aqui mesmo, olha. Deu para entender? Sim. Aqui, a lata, a lata, ele põe a terra e sai, o camarada toca aqui, assim, eu acho que sai, tá entendendo? Então, ele tira o cristal por esse meio aqui, que ele tira o cristal. Deu para entender? Sim, sim. Põe a lata, desce, enche de terra, sobe, joga para lá, faz um monte aqui. E, continuando aqui, só eles tiram o cristal, entendeu? Ah, olha. Gostou? Ajuda o Me Leva Trip. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.